O acompanhamento Companheiros e companheiras das cooperativas do movimento Até agora, temos realizado o diagnóstico elaborado O planejamento da cooperativa É o momento de cuidar que se realizem as metas e atividades planejadas Periodicamente, pelo menos com peratividade mensal Vamos reunir as equipes de trabalho Setores, distintos grupos e seus responsáveis E, com a ajuda do assessor, se cooperativa o tiver Faremos uma análise detalhada do funcionamento da cooperativa Pegaremos a planilha de planejamento E analisaremos uma a uma todas as tarefas planejadas Ao identificar pontualmente as ações que estão dando certo ou errado É possível realizar adaptações nos pontos e razões responsáveis Pelos resultados não satisfatórios Readequando o próprio planejamento Assim, em cada reunião de acompanhamento Só mudaremos os pontos necessários Não será preciso alterar o planejamento todo O que poderia comprometer os resultados que estão trazendo o retorno esperado Isto tudo constitui o acompanhamento ou monitoramento da gestão da cooperativa Ao não dar devida importância para a autoavaliação e o acompanhamento dos resultados A diretoria corre um sério risco de fazer escolhas equivocadas Que não trarão os resultados e mudanças esperadas Entendemos o monitoramento da cooperativa de maneira dinâmica Outra característica a destacar é a flexibilidade no acompanhamento Definidos coletivamente os objetivos Atividades responsáveis, mecanismo de coordenação e temporalidade das tarefas O monitoramento ou acompanhamento E a autoavaliação coletiva sem cobranças Vira o elemento chave para interpretar o sucesso da atividade de planejamento E impulsionar o avanço coletivo em clave de melhoria Desse jeito, a unidade e conjunção dessas três atividades Diagnóstico, planejamento, acompanhamento Vira eixo central desta proposta Eixo que orienta a aplicação deste processo de planejamento e monitoramento Neste processo, a articulação, planejamento e monitoramento É a chave da melhoria Vira a coluna central na que se fundamenta a construção dela